Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar fazendo esse molho branco para lasanha e ele também serve para panqueca e canelone e outros pratos também. E esse molho é prático de fazer e é maravilhoso. E quem experimenta sempre pede a receita. Então vamos para o preparo. E para essa receita vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga. Vamos precisar de 1 litro de leite. Vamos precisar de 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Se caso você não tiver farinha de trigo, você pode substituir também por amido de milho. Vamos precisar de pimenta do reino. E meia colher de tempero caseiro. Esse aqui é um temperinho caseiro que eu tenho a receita aqui no canal. E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Eu aconselho vocês darem uma olhadinha, fazer essa receita, porque ela é muito boa e muito prática para o dia a dia. E você pode temperar feijão, arroz, carnes. Então ela é muito prática. E outra, não tem conservante, gente. É uma maravilha. E vamos precisar de noz moscada. E aqui eu tenho esse raladorzinho para a gente poder ralar ele. E fica muito prático para poder utilizar. Então vamos começar. Então eu vou começar aquecendo a panela. Vamos colocar a nossa manteiga. Agora vou acrescentar o tempero. Agora aqui nesse vidro eu vou deixar separado 200 ml de leite. Tá? Já vou deixar separado. Porque esse daqui é o que a gente vai usar para poder misturar a farinha de trigo. Para poder dissolver ela aqui. Tá? Então já deixa separado os 200 ml de leite. Começou já a dourar o alho. Já está bom. É só para dar uma fritadinha, tá? Pode ver. Começou. Daquela douradinha a gente já pode acrescentar o leite. Então vamos acrescentando. Para quem gosta também pode acrescentar creme de leite, tá? É só acrescentar uma caixinha aqui. Só que esse meu eu estou fazendo um molho mais simples. Né? Que também é muito gostoso. E eu vou estar utilizando só mesmo o leite. Agora nós vamos ralar a noz moscada. E vou colocar também a pimenta do reino. Aqui é a gosto, tá gente? Quem quiser colocar, coloca. Caso não queira colocar, não precisa colocar. Tem pessoas também que não pode, né? Tá consumindo pimenta do reino. Então pode também substituir para aquela pimenta do reino branca. Também é muito boa. Vamos misturar. Vamos experimentar para ver se está bom de sal. Tá ótimo. E agora vamos esperar esse leite aqui ficar bem quente. Enquanto isso, enquanto o nosso leite aqui está esquentando. Aqui nesse vidro que eu tinha separado 200 ml de leite, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Acrescentei a farinha de trigo no leite, agora nós vamos misturar muito bem. Aí ele diluir aqui para dissolver bem. Tá vendo? Tá vendo? Tem umas pelotinhas de farinha de trigo. Então você vai assim amassando com a colher e vai mexendo até dissolver tudo aqui, essas pelotinhas. E agora vamos esperar o leite começar a ferver. Quando ele começar a levantar fervura, nós vamos acrescentar esse outro leite aqui, tá? O leite começou a ferver, nós já podemos ir jogando aqui o leite com a farinha de trigo, ó. E vamos mexendo. Agora aqui nós só mexemos até engrossar. Pronto, agora já dei uma engrossada, já desliguei o fogo. Só tô mexendo mais um pouquinho. E ele assim, quando ele esfriar mais, ele vai encorpar mais, tá? Ele vai engrossar mais, então... Ele já está ótimo aqui. O ponto dele. Agora já está pronto o nosso molho. Você pode ver que ele tá, ó, mais grosso. E conforme ele for esfriando, ele vai engrossando mais, tá? Mas já está prontinho. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Matané! Bye, bye!